É isso aí galera, vamos conhecer a pista mais louca do Brasil aqui, Benedito Novo. É isso aí. É isso aí, não, é de estrecha. Meu céu, pistão! E aí E aí E aí E aí Ah, afrouxei nesse trecho. Caramba! É errado ainda. Luga e volta! Cara, essa pista mais louca! E aí E aí Não cansa, não atrapou os braços. Vai! E aí E aí E aí E aí Uhul! É parte final. Fala muito! Alucinante! Afrouxei lá no salto. Não é? Dei uma radinha antes. Nossa, é muito bom, cara. Muito legal. Cara, aqui é muito mais as mãos aqui. É, cara. Aqui é muito mais fácil. É porque fica freando muito aqui. Frenhando nas pancadas.